Para aí, pô! Para aí! Quer arrumar problema? 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 Eu estou trabalhando! Eu estou trabalhando! Você acha que pode estar fazendo a tua vida? Tu me trotasse ali! Pra que essa coca toda? Pra que essa coca toda? Pra que essa coca toda? Pega em bomba, parceiro! Quer arrumar problema comigo? Quer arrumar problema comigo? Processeira pra que? Tu é maia corno! Eu não quero essa cocação que é o homem de verdade agora! Que demais! Que demais! Que demais!